Em caso de compra de imóveis, você sabe quando é aplicado o direito de preferência na hora de comprar um imóvel? Um caso envolvendo membros da mesma família foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Ao decidir comprar um imóvel, vem primeiro aquelas preocupações típicas. Qual a melhor localização? Que tipo de investimento cabe no orçamento? São questões que precisam ser levadas em consideração, já que normalmente é uma transação que requer uma série de cuidados. Para evitar algumas dores de cabeça, este corretor diz que é importante buscar empresas reconhecidas no mercado. E fazer uma pesquisa de mercado também junto com essa imobiliária, para ter melhor êxito, porque não ficar simplesmente oferecendo um imóvel a qualquer custo. Mas e no caso específico de proprietários de um condomínio que decidem vender um bem? De quem é a preferência? Será que os atuais inquilinos têm prioridade? Este advogado explica que neste caso há uma lei de preferência. Primeiro, o condomínio que tiver benfeitorias de maior valor na sua unidade. Dois, na falta de benfeitorias, o que tiver o maior quinhão, ou seja, o maior tamanho. Três, e aquele que tiver depositado o valor, primeiro que o outro condomínio. Então essa é a regra prevista no artigo 504 do Código Civil Brasileiro. No Paraná, integrantes de uma mesma família, que tinham vários lotes no mesmo condomínio, não gostaram nada quando um decidiu vender dois imóveis para um morador do condomínio, mas que não fazia parte da família. Eles alegaram que a transação não respeitou o direito de preferência e entraram na justiça pedindo que a venda fosse anulada. O juiz de primeira instância não aceitou o pedido. Para o magistrado, no caso específico, os condôminos têm direitos iguais entre si. A sentença foi mantida pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Marco Buzzi, não há o que se falar em direito de preferência entre os próprios condôminos que se igualam neste caso. O direito só existiria se o imóvel fosse vendido para um terceiro morador de fora.